Fala pessoal, beleza? Samuel Colch aqui, do Serjão aqui, Serjão 38, e o Marcos Raim, famoso marcão do 45 aí também. A gente vai contar um pouquinho da história aqui do dia de hoje, de como é difícil comprar arma de fogo no Brasil, as burocracias, mas o tanto que vale a pena e que não é tão caro igual o pessoal gosta de dizer. A gente vai mostrar algumas armas aqui que estão na mesa, vai falar o preço dessas armas, quanto elas custaram, quanto a gente gastou de munição hoje? Você achou quantos tiros aqui? Samuca, acho que... Você deu quantos tiros mais ou menos? 130 por aí. 130, eu dei até dar uns 200 mais ou menos. Eu dei um pouco mais de 100 tiros com 38 e com a pistola aproximadamente 120 tiros. Então foi bastante tiro aqui hoje. É, então pessoal, no Brasil infelizmente tem burocracia sim, infelizmente tem uma idade mínima de 25 anos para você comprar arma de fogo, você pode praticar antes de ter 25 anos, se a gente esteja acompanhado com os pais, se for maior de 18, menor de 25, você pode, não precisa estar acompanhado dos pais, só que você vai ter que usar arma emprestada ou do clube. Então aqui todo mundo já é maior de 25, então essas armas aqui, a gente já comprou, está no nosso nome, está tudo bonito, tudo legal. Munições, pessoal, é uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto, porque em loja, quanto você está pagando na 45 em loja? Cada unidade? 5,30, 5,60. 5,30, 5,60, aquelas recargas suas são quanto? Serginho, deve ter ficado aqui, 1,40 por aí? 1,40 por aí. 1,40, vocês pagaram caro na pólvora, né? Eles compraram a pólvora na loja, ela é bem mais cara, comprando na Diretfabrica sai bem mais barato. E aqui na mesa a gente está com uns brinquedinhos bacanas. Algumas aqui vocês já estão acostumados a ver, a minha Glock, 9mm, é a única 9mm aqui da mesa, porque essa galera aqui gosta mesmo, é da Embel. É, aqui o negócio é calibro grosso. Essa aqui é 0.45 ACP, essa aqui, está tudo fria. Tudo fria, viu pessoal, 0.45 ACP também, todas elas estão frias, viu? E o bacana é que todas elas estão mexidas, né? Fizemos, nós mesmo fizemos umas pequenas alterações nela, trocamos mola. O Carlos Serjão aqui pôs até um cabo. Brincadeiro. É, esse aqui foi bem improvisado, mas ficou bacana, gostei do resultado. Cabinho de madeira simples, depois a gente passou um verniz, levamos numa loja, fizemos uma gravação a laser. Ficou barato, bacana. Deixa eu ver. Acho que vai ficar mais, não vai ficar muito legal não, mas enfim. E aos pouquinhos ele foi mexendo, dando um amaciamento também interno na arma, trocou algumas molinhas, fez bastante teste, né? Fizemos isso. Bastante teste, tudo funcionou. E tem minha Embel aqui, que eu já vou mandar para o armeiro, para cromar ela inteirinha, finalmente. Agora eu já vou mandar ela lá. O Serjão também trouxe o 38 dele, já devem ter visto o vídeo nele, é o RT 856, né? 856, 3 polegadas. Ele é todo, é um 38 voltado para o porte velado, então ele tem um cabo bem curto, então é um cabo que você, mesmo com a roupa não tão larga, você consegue velar ele bem. Mostra para a gente aí, põe ele na... você está sem o coldre, não está? Eu estou com um coldre aqui, ó. Esse coldre é da onde? Esse coldre é da marca Defender. Interno. Ele é um coldre para o porte velado, é um coldre que não machuque, você pode, é tranquilo, dá para velar bem. Então, aqui ó, vou tirar a blusa aqui. Essa blusa, ela é... está um pouco justa, mas usando a blusa correta, você consegue velar bem o armeiro. É, esse aí dá para colocar até no bolso da casa, né? É um revólver voltado para o porte velado. Já em Bel já é canseira, né? Essa aqui é a sua. Aqui é o Endel, modelo MD2, calibre 45. Essa é a Bifilar, viu, pessoal? Bifilar, 14 mais 1. Essa aqui você tem que estar com a blusa mais folgada. Essa blusa aqui, ela é um pouco justa e não favorece o... Não favorece, não ajuda, né? O porte velado. E esse aqui que é bom, pessoal, ó. Arma de backup, 454 Cazoo, 8.75 polegadas de campo. Põe aí na cintura, pessoal, para ver como é que fica. Ah, esse aqui é... Esse é ótimo. Esse aqui, para você esconder, já tem que ter... Esse aqui é... Pera, vamos para a casa de Bahia, com Deus. Você tem cação demais. Esse aqui é que nem o Coringa. É, isso, exagerado. Então, pessoal, as armas aqui, a boa parte delas é para esporte, né? Algumas, se pensa muito em defesa, armas menores. Vocês viram que não fica tão legal assim uma arma grandona na cintura. A Glock está sem coldre aqui, infelizmente. Coloca na cintura aí só para o pessoal ver. Está fria, viu, pessoal? Olha lá. Serginho, você tem que altura? 1,70. Peso? 1,79. Então, estatura média, peso. Olha lá. Aqui tem o coldre externo aqui. É. Enfim. Uma coisa que eu sempre recomendo, pessoal, que vai tirar o CR para facilitar o treino, para praticar esporte, para ficar melhor, para se defender, compre uma arma que sirva para os dois. Tanto para você praticar, quanto para você se defender. Quem sabe o porte já está saindo aí. Ou para você que já tem o porte, fica bem mais em conta você comprar uma arma e investir em treinamento. Igual a gente que hoje deu bastante tiro, né? Não foi a nível treinamento atleta, não, mas... Foi, não. Mas olha para você ver. Eu pago hoje nas lojas em torno de 5, 5,50 a munição do 38. Fiz umas recargas e não comprando direto da CBC, comprando nas lojas, que sai mais caro a recarga. Infelizmente sai. E ainda assim ficou menos de 1,30 por recarga. É, só um preço. Então a vida do atirador é recarga. É. E detalhe, é que nem o Marques tem máquina de recarga. Não tem, né? Fizeram na casa de um colega e é listo, é permitido. Você pode comprar os insumos desde que você tenha CR e fazer essas recargas, vai diminuir bastante o treino. Os custos, né? Se fosse... Imensamente. Nossa, é... Para a gente que está começando agora, você não consegue comprar tudo do básico de uma vez só. Então a gente, nós compramos a arma, compramos os insumos, tudo legal, tudo nas lojas, tudo com nota fiscal e fizemos uso de uma máquina devidamente legalizada para fazer as nossas recargas. E graças a Deus está... É, tudo certo. Engraçado, né, Sergão? Quando você começou, queria... Estava se interessando por arma de fogo. Você estava com muito medo de não dar conta, né? Isso. De bancar isso. Eu lembro, pessoal, que ele pensou, ah, acho que eu não vou ter dinheiro para comprar uma arma e tudo. E a gente foi estudando, o que você gosta mais? Aí ele fez os testes. Chegou que ele gostou mesmo, foi do 45. Apaixonou de pistola. Depois viu que gostava também de revólver, comprou revólver. Então o Sergão ali estava iniciando com um pé atrás, achando que ia gastar muito dinheiro, ia ficar gastando, gastando, gastando. E acabou descobrindo que... Comprei esse revólver aqui foi um negócio de oportunidade. Fui numa loja só para conversar, acabei fechando o negócio. É um revólver que não é um revólver voltado para o esporte. Você estava mal intencionado, você estava mal intencionado. Mas, só tem a elogiar, foi um revólver muito bom, paguei um preço, pode falar o valor? Pode, não, mas aqui... Paguei R$2,550 nesse revólver, fiz uma pesquisa rápida em Goiânia, paguei R$2,550, foi um ótimo preço para a época. Época, quanto tempo atrás? Quantos meses? Eu paguei ele no mês de outubro ou novembro. Ah, então tem uns nove meses já. Tem, tem. Aí demorou um pouco para pegar, porque infelizmente eu contei com um azar de pegar recesso do exército, aí veio esse tema de pandemia e acabou... Atrapalhou tudo, mas... Atrapalhando um pouco. Saiu, finalmente. Aí em Bel você pagou, foi aquela época que eu recomendei, não foi? Paguei. R$3.940. Isso. Agora, pessoal, em Bel não se compra mais direto de fábrica. Então você tem que procurar em uma loja, geralmente o lojista vai te pedir até seis meses e o valor vai depender do lojista, porque infelizmente a em Bel não consegue entregar tanta arma, então com a quantidade reduzida e a procura alta, a tendência é que o valor fique um pouco mais alto. Até porque, né? Lei da oferta e da demanda. Então o lojista, ele coloca o preço que ele achar mais justo ali para ele. Mas isso aqui custou R$3.950. E que arma, né, cara? Que arma. Cano, bulbo, calibre 45, carregador de 14 tiros, carregador italiano da MacGar, guia de mola alongada, a minha mesma, 380, não tem guia de mola alongada, carregador assim, eu achei a qualidade dele bem baixa, pela verdade. Não, cheio de quina, cara, é muito pontudo, dá uma olhada aí, você vê, ele passa. Cara, ele é muito cheio de quina, pessoal. Eu me surpreendi quando eu comprei a minha e dei o MacGar nele. Esses carregadores aqui da .45 Bifilar da Embel são muito bons, são os italianos, né, MacGar, mas que espetáculo de qualidade. Agora, o pessoal gosta muito de pistola e polímero, né, para porte. Não temos nenhuma Taurus aqui, né, acho que a única Taurus que temos aqui são os Revolves, mas vamos supor que isso aqui seja o que você der conta de comprar. É uma pistola cara essa Glock, hoje no Brasil o preço está girando em torno de 9, já vi até 14 mil reais nela, mas a média é 9, 10, talvez 11. É uma pistola, assim, muito boa para porte, eu coloquei no caso esse Red Dot, ela é a versão Mos, G19 Mos, né, e elas são 5. E, infelizmente, é uma pistola cara, pessoal, ela custa aí, como vocês viram, né, custa o dobro de uma pistola nacional, às vezes até o triplo, dependendo do que você pagar. Mas é muito confiável, essa pistola nunca falhou até hoje, já tirei bastante, com munição original recarregada e nada, nada, zero de falhas. A sua já começou a dar umas falhas no começo, né? É, ela teve, ela estava mastigando o estojo, né, na rejeção. É, a do Marcão aqui já veio com probleminha. Depois que eu troquei as molas, a gente começou a mexer e trocamos as molas, acabou. É, mas ainda é bom levar para o armeiro, viu, pessoal? Se acontecer qualquer problema, leva para o armeiro, para não ter que correr esse risco, né? Esse aqui, Samuel, muita gente não conhece, esse aqui é o Jet Loader. Ah, mostra aí, pessoal. Os amigos que estão começando agora, chegar mais próximo aqui. A gente está sem munição, nem vamos colocar munição aqui na bancada, não. Mas esse Jet Loader, ele funciona o seguinte, você coloca as munições aqui, trava ele, e quando você vai fazer a recarga do revólver, você coloca as munições, gira para o lado e já completa. Então, acelera muito a vida de quem é revólver, até porque aqui é seis tiros. Seis tiros. Aqui tem 15, mais um. E o importante lembrar também, para a galera que está começando, que está pegando as mães agora, para esse revólver aqui de três polegadas, ele, o recomendado é essa marca aqui, que é a HKS, esse modelo. Então, dessa marca, ele é o mais recomendado, por ele ser bem pequeno. É. Então, tem alguns, inclusive nacionais, né, que essa borda dele aqui é muito larga. E o tambor aqui desse revólver, ele não é tão largo igual o RT88, o RT889. Então, esse aqui, ele tem um tamborzinho mais estreito, então ele fica bom com essa marca HKS, né? HKS. Então, é um Jet Loaderzinho, qual o preço dele lá nos Estados Unidos mesmo? Aqui no Brasil é muito difícil achar. Olha, olhei aqui numa loja que tem em Goiânia, até achei. Tem em Goiânia? Achei. Eu achei lá por 220. Acaba disso. Você pagou quanto mesmo? Mas aí eu pesquisei na internet, achei um amigo aí que me vendeu 7 unidades a 350. 350. Nossa. Foi um amigo. Foi um amigo. E aí? Foi um pai. Foi um pai. Foi isso mesmo. Então, pessoal, é questão de procura. A gente vai achar algumas coisas caras, você vai continuar procurando até você se identificar ali. Questão de arma, você que ainda não comprou a primeira arma ou quer comprar a segunda, a terceira, a vigésima arma, você tem que pesquisar. Infelizmente, se você comprar uma arma e se arrepender depois, vai dar muito trabalho. Muita canseira. Na verdade, já é canseira comprar arma, né? Canseira. Quero só interromper o Samuel aqui. Hoje eu tive a experiência de atirar a primeira vez com a calibre 12. Você não tinha tirado? Nunca atirei de 12. Primeira vez. A primeira vez eu atirei com revolver foi com o seu. Aquele 808. Fiz com a 12. Também de Samuel. E, rapaz, uma arma espetacular. Eu achava, se a gente tem uma impressão, quem tá de fora, quem não conhece, é que dá um recuo. Não tem controle. Não tem controle. Cara, sinceramente, eu achei uma arma maravilhosa. Mas é aí que tá. Muita gente tem medo da 12. Aqui a gente tirou com chumbo F-150. Ele é mais fraco. Mas não tem tanta diferença tirando. Tem SG, a gente tirou de balote também. Então não tem tanta diferença, sim. O pessoal que sente muito recuo, que assusta, geralmente postura ruim, segurou sem técnica, segurou de modo errado. Isso aí, até essa 12 com chumbo F-150, ela vai te jogar um pouco pra trás. Se você não segurar de forma correta, essa arma aqui vai dar um tranco violento, igual o pessoal gosta de falar. Nossa, a 12 é forte demais. É falta de técnica, falta de costume. Se você se adaptar, igual sua namorada mesmo, sua esposa, ela tirou bem pra caramba, gente. Tirou. De 12. Primeira vez ela com a 12, né? Primeira vez ela com a 12, ela tirou bem. É. O Sérgio já ficou sem o revólver dele, né? Já ficou. É mesmo. Hoje ele perdeu o revólver dele. Foi pra esposa. Já era. Bateu o martelo. Bateu o martelo. Falou, é, eu gostei dessa. E atirou de 45, atirou de 9mm, tirou de 380. E gostou, foi do revólver, né? É, gostou muito do revólver, mas uma coisa que eu quero falar é o seguinte, às vezes as pessoas acham que é um esporte, é uma brincadeira, que é violenta, que tem muito preconceito com relação a isso aí. E eu tenho visto cada dia mais que o que tem muito é a união dos atiradores. E é um ambiente também familiar, de amigos. É, um ambiente saudável. É, bem saudável, totalmente seguro, a hora nenhuma aqui teve alguma coisa perigosa. Nenhum incidente. Nenhum incidente, nada. Nem passou perto de ter. Exatamente, tem as normas de segurança, todo, e é um amigo chamando a atenção do Tô, você tá, e aí não tem esse negócio de achar ruim, de ficar chateado. Um vigiando o outro. É, e a hora nenhuma teve algum risco, né? Exato. A hora que eu puxei a orelha, acho que não sei se foi qual dos dois, eles checaram, olhou, manobrou, colhou. E aí, antes de guardarem, pegaram a arma e quebraram o ângulo. A arma tava fria, totalmente fria, segura. Só que mesmo assim, mesmo assim, é bom se ter, tomar muito cuidado. Aqui tem um jogo de ângulo, a arma não tá apontada pra ele, viu, pessoal? Então, é só questão de ângulo mesmo. Mas, você tem que tratar a arma como se ela estivesse sempre carregada. Aqui, é porque não tem jeito. A gente tem que mostrar que a arma, uma hora ou outra, escapola aqui. Mas, sempre que você estiver no stand, você tem que tomar muito cuidado. Com regra de segurança, você nunca vai ocorrer acidente se você for chato. É, e lembrando que as armas que estão aqui, mais de uma pessoa conferiu se ela estava fria ou estava aqui. Então, mais de uma pessoa conferiu. Já deixa aberto aqui, não tem erro não. E esse monstrão aqui, hein, pessoal? Esses vídeos, né? Gravou aquele hoje. Até hoje eu não acostumei com essas duas travas. Já deu super pressão aqui em uma munição. Deu trabalho pra soltar, mas não deu nada nas câmaras. Não sei se isso tá sendo uma característica da munição do Cazu, né, cara? Porque você já teve experiência de travamento do tambor, né? Engraçado, pessoal, o Cazu, até muita gente acha que ele é absurdamente caro. Eu peguei ele na promoção do ano passado, tava 3.600 reais. Tem gente que acha que isso custou uma fortuna. Hoje subiu uns mil reais, porque na época tava até de promoção, né? Hoje você pagaria ali em torno de 4.500, 4.700 reais nesse monstro aqui. Infelizmente só tem ele inox fosco, mas você manda o parmeiro pulir e fica igualzinho. E cada munição dele, se você comprar o original, assim como qualquer outro calibre, você vai pagar caro. O 45 tá quanto mesmo? 5 e... Entre 5 e 5,60. 5,60, né? Esse aqui original tá 6 e 10, mais ou menos. Tá bem caro. Mas aí você faz a recarga e vai diminuir muito os custos. Então, é uma arma, assim, que o pessoal fala, ah, é caríssimo. Já vi gente falar que isso aqui custa 25 reais e eu tiro. É uma mentira, pessoal. A recarga desse aqui faz uns 2 reais, porque ele consome muita polvora, né? São 26 grãs de polvora. Enquanto um 9mm usa uns 5.3. Esse aqui são 26 grãs. Dá pra fazer até com um pouquinho mais. E o projétil dele, que é a parte mais cara, tem que ser encamisado. Então, o projétil ali varia de 80 centavos a 1,20, depende do fabricante. Mas é um tiro, assim. O pessoal pensa, ah, mas vai dar 100 tiros de casul, foi 200 reais e ele ia embora. Pessoal, você dá 5 tiros com isso aqui. Você já quer entregar... Oh, atira aí, atira aí. Pô, atira aí. Não dá, pessoal. Isso aqui é violento demais. Isso aqui é um tesão de atirar, mas você se satisfaz muito rápido. Não é que fica dolorido, não é que é desajeitado. É que, rapidinho, tá bom. E, assim, por ele ser um revólver grande, né? E, assim, às vezes quem tá de fora pensa que é difícil de você fazer um acerto. Não, ela é tão difícil. E é um revólver que é fácil de você conseguir. Assim, talvez uma cadência rápida é uma outra situação. Não, é muito recuo pra cadência rápida. É, mas o tiro ali... Não é a quantidade dele, né? É. Mas pro tiro ali, pra você acertar um tiro só, é um tiro, assim, eu surpreendi que é bem preciso. O negócio é que ele tem muito peso nesse cano. E como ele tem muito peso na frente, fica bem tranquilo de estabilizar a mira. Tem um compensadorzinho aqui. Você vê, nota isso, é quando você pega ali um alvo a 100 metros de uma pistola. Você pega um oblock, que é uma arma aí de 700 gramas, mais ou menos, 800 carregado, se eu não me engano. Posso estar enganado aí. Mas é uma pistola leve. Então, quando você vai mirar ali a 100 metros, você começa a ver a tremedeira. Por quê? É leve demais. Não foi feito pra tirar essa distância. Ela é leve pra você enfiar na cintura e ficar tranquilo. Mas quando você pega uma pistola de 1,3 kg, essa aqui carregada chega em 1,4 kg, né? Cara, quando você impunha essa arma aqui, a longas distâncias, você vê o tanto que fica estável. Então, cada arma tem sua vantagem. Essa aqui, por ser pesada, ela tem a desvantagem na cintura. Mas tem a vantagem nas pistas de tiro também, porque é precisão. Precisão, ela tem um cano maior. Você não gasta muito pra dar uma melhorada. É, você não gasta muito. Gasta pouco. E o interessante, o fato dela ser pesada, ajuda bastante no controle do recuo. Muita gente estranha, quando eu falo controle de recuo, pensa, ah, que vai atirar, que o trem vai lá em cima. Eu tô falando de cadência de tiro. É você atirar o mais rápido possível um tiro de preferência ali do lado do outro. Então, isso é controle de recuo, pessoal. Não é aquela coisa de você atirar e ir pra cima. Não, esses calibres aqui não fazem isso, a menos que você não esteja acostumado, né? É isso. Mas... É uma boa empunhadora. É, você tem que aprender ali até quebrar o gelo também, né? Porque quando a gente começa, o Sérgio é o mesmo. 3, 5, 7, você estranhou, né? Eu estranhei, porque assim, eu achava que ia ser um baita de um recuo, né? E aí, quando eu atirei com 3, 5, 7, era o de 6 polegadas, né? É, 6 polegadas e meio. Então, assim, eu não achei que fosse... Não é aquele absurdo. Não é aquele absurdo. Ele é muito pesado. Isso é ótimo. Agora, se fosse um de 2 polegadas, você ia estranhar um pouco. Exato. Porque ele dá um pulso. Isso, exatamente. Infelizmente, a gente não tem aqui, mas eu já tive a oportunidade de atirar. Não é muito, assim... Não é muito interessante, não. Mas... No 3, 5, 7, no cano curto, eu já vi muita gente falando que realmente é... É, eu já vi muita gente vender ele rápido, porque não gostou de jeito nenhum do recuo. Justamente por essa cadência de tiro. A pessoa consegue. Atira. Vai subir. Só que você reenquadrar a mira, tentar fazer os tiros rápidos e com precisão, aí a pessoa desiste. Porque você só tem 5 tiros. O revólver é pequeno, é bom, né? Pra se enfiar na cintura ali, é muito bom. Só que ele desperdi... Além dele ter um desperdício grande no 3, 5, 7 magno, ele ainda tem esse problema do recuo. Ele não tem muito peso, então você sente os recuos mais acentuados. Então, na hora de você atirar rápido ali, você apanha. Então, o pessoal que tá pensando no RT-605, pra defesa, se for o primeiro árvore, eu acho que não vale muito a pena, não. Mas esse aqui, por ser 38, a potência é boa. E o 38, você tá louco isso aqui. Eu acho bom demais o remover, principalmente por ele ser pequeno, né? Isso. Você enfia ele muito bem na cintura. E esse modelo é um modelo que o frame dele é todo em aço. É, ele é em aço. Diferente do Ultralight, que tinha um frame em alumínio. Então, ele era muito leve. Esse, apesar dele ser 3 polegadas, é uma polegada maior. Ele já é leve. Ele já é bem leve. Todo em aço. 3 polegadas de cana, ele é muito leve. E os tiros dele são muito bons. Dá pra fazer uma cadência boa. 38 baita de um calibre, eu acho. E... É, Marcau, e o que você achou da Suimbel, cara? Comprou ela aí? Samuel, eu... É só primeira, né? É. Primeira, né? Eu sempre gostei de calibre mais pesado, né, cara? Mais forte. Mais forte. É, tive a oportunidade de experimentar o 38, o 40, o 9, o 380, o 22. Mas quando eu comecei a experimentar, tive a oportunidade de experimentar o seu 357. E aí, vim parar na mão do 45, cara. Acabou. Ele tinha muito medo em relação a recuo, né? Você lembra? Você me perguntava. Eu tinha medo de não conseguir ter uma cadência rápida por conta do recuo. O que atrapalha? Um recuo maior vai te dificultar. Só que hoje, você nem deu tanto tiro assim, né? E já pegou. Já tá colocando os tiros ali um do lado do outro. Tudo é treino, né, cara? É treino. É, você se habituar com o equipamento, com a forma como o equipamento reage, né? É. Isso é treinamento. Se você tiver treinamento, cara, de qualquer calibre, você se enquadra. E é afinidade mesmo, né? A pessoa gosta mais do 9, outra 40, cada um vai ter os motivos pra buscar aquele equipamento. Aqui a gente não tem nenhum 40, né? Engraçado que dentro dos amigos nossos tem muito calibre, mas não tem 40. Verdade, cara. Não tem. Não tem. É impressionante. Mas uma coisa que é uma experiência própria, eu posso dizer, minha, principalmente, é, no começo, que eu comecei a atirar com 45, eu ficava tentando antecipar o recuo. Exato. Tentando segurar. Isso é péssimo. E aí, o tiro não dava certo. O tiro não dava certo. E eu ficava também assustado com o tiro. E aí, depois que você começa a fazer o tiro, você faz o enquadramento e atira e deixa o recuo acontecer. Ele tem que acontecer, pessoal. Ele tem que acontecer. Recuo tem que acontecer. Você tem que fazer. Tá frio? Você tem que fazer o disparo. Puxou. Se você treinar seco, é ótimo. E nessa questão, você tem que treinar seco. Se você ficar treinando só com munição real, talvez você não consiga perceber que você está gatilhando. Se você começar a fazer isso, você vai errar o tiro. Não tem jeito. Então, você tem que deixar o recuo acontecer. O que significa acontecer? Puxou. A sua mão tem que estar firme. Vai subir um pouco a arma? Vai. Só que com o tempo, você vai aprender a reenquadrar ela automaticamente. Então, vai chegar um ponto que você vai estar tão treinado que você nem vai perceber a arma subir. De tanto que você vai estar treinado. O reenquadro começa a ser mais rápido. O reenquadro fica instintivo. A questão não é brigar com o recuo. É você ter a habilidade para reenquadrar. Isso. A questão é essa. Você não pode anteci... Ah, eu vou diminuir. Eu vou tentar ajudar fazendo uma força extra. Para baixo. Antecipando. Isso você vai acabar com a sua precisão. Então, é algo que só treina atirando. Atirando. Infelizmente. Boa parte dos treinos, puxada, avisada, saque, tudo isso pode se fazer acerco. Você vai economizar a munição. Mas nessa parte aí, você vai ter que gastar umas munições. E até para quebrar aquele gelo também, né? Da arma. A gente, quando começa, qualquer calibre assim, eu já percebi comigo, eu acredito que quase todo mundo que eu já vi hoje, tem um certo gelo ali quando vai atirar a primeira vez. Então, você tem que atirar, você tem que gastar umas cem munições, no mínimo, no mínimo, para atirar, perder aquele medo, você saber que quando você puxar o gatilho vai acontecer aquilo. Então, você tem que saber, ah, vai acontecer isso. Porque tem que ficar no nosso subconsciente. A gente está tão acostumado a ver em televisão, filme, né? Quando pega na mão, é aquele recuo, né? Vem aquela... Um soquinho na mão ali, né? O casu é o socão. Nossa. Isso aqui é uma besta. É. Mas, às vezes, essa dificuldade não é nem entre diferença de calibre, não, mas pode ser o mesmo calibre em armas diferentes. Tipos de armas diferentes, polímero, com furo, aço. É, você pega essa aqui, 9mm. Na mão de muita gente, eu já vi sentir mais recuo do que o 45mm. Inclusive, eu até fiz um vídeo falando disso, né? Ficou interessante na câmera lenta. O tanto que o 9mm pulou mais na mão, por ser uma arma mais leve. Mas isso é costume, pessoal. Tudo isso é costume. É costume. Aí, aos pouquinhos, você vai aprendendo. Então, pessoal, vamos finalizar aqui. A gente já fez esse vídeo aí, essa roda de prosa. A gente só debateu um pouquinho que a gente tem de experiência aqui de hoje. Bem que hoje a gente nem falou do dia, né? A gente só falou do passado. E o mais interessante, assim, eu e o Marcão também, o Samuel já tem mais tempo como atirador. Nós estamos começando agora. Então, às vezes, a pessoa que está assistindo o vídeo aí no canal, pensa, não, os caras são todos experientes. Não, não, não. Tem pouco. Você deu um ano já, seu CR? Ainda não. Ainda não? Um ano e pouco. Um ano e pouquinho. Então, é isso. Começando agora. Pegamos arma esse ano. Nós pegamos arma esse ano com essa pandemia, com o recesso na fábrica, com o recesso do exército. Então, nós pegamos arma esse ano. Estamos começando agora. É. Só que vocês estão treinando. Estão investindo. Já fez curso de tiro, não é? Já fiz curso. Quantos? Eu fiz um curso de tiro e fiz um curso para conhecimento do IDSC. IDSC. Você, Marcão, fez quantos? Uns três, quatro cursos. Três, quatro cursos. Então, vale a pena. Eu acho que é isso. Eu acho que é buscar conhecimento, é buscar contato com o pessoal mais experiente, participar de grupo, sei lá, você está no clube, chega e conversa com alguém, não fica receoso, não. É, não fique receoso, pessoal. Porque isso aí, essa experiência trocada, rapaz, você poupa anos de dificuldade, de... Quebrar a cara. De quebrar a cara, porque você pode atalhar, né, cara? Já teve uma oportunidade que eu estava num clube lá em Goiânia? E um atirador falou para mim que a máquina de recarga custava 10 mil reais. Existem máquinas de 10 mil reais. É, existem máquinas... Existe pistola de 40 mil reais. Isso. Aí o cara, você vai perguntar, ah, eu quero uma pistola. Ah, essa aqui custa 40 mil reais. Para você começar, você tem que gastar 40 mil. Isso aí já desanima muita gente. Exatamente. Hoje em dia, você compra uma G2C ali na casa dos 3, né? Que subiu, né? Na casa dos 3 mil, 3.300. Você vai achar ela. Isso aí, você parcela em 10, 12 vezes, a pessoa consegue pagar. A gente faz. Sempre trocar experiências e informações com mais de uma pessoa. Aí a máquina é de 10 mil, de repente você conversa com o outro. Não, mas eu conheço uma que é 2, que é 3, que é 4. É, o cara compra uma nacional, aquelas tipo C, né? Isso. Então, recarga matique. Se eu não me engano, está na faixa de uns 2 mil, não dá? Isso. Então, paga parcelado ainda, se eu não me engano. Paga parcelado. E aí é o que a gente está fazendo. Às vezes você não precisa ter tudo. Você compra um insumo, faz na casa de um amigo. Exatamente. Você busca informação. Na verdade, você nem precisa ter a prensa. Se você fizer algum misário, tiver algum amigo que tenha, você já pode fazer na casa dele. Não tem problema algum. O exército entende que você pode fazer isso legalmente. Então, pessoal, aqui é só uma roda de prosa mesmo. Se vocês gostaram, deixa curtida, comenta aí se acharam legal. A gente traz outros temas aqui, né? Exatamente. Tem bastante assunto para conversar. Se deixar, fica de noite aqui, vai nascer o dia. A gente está conversando de arma. A gente está aqui, feliz. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido aí. Serjão, 38, parceiro. Valeu, abraço, cara. Um abraço. Até a próxima.